Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Não Sou Apenas Servo Teu Amigo Me Tornei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Perto Quero Estar Junto Aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Te Louvarei Não Sou Apenas Servo Te Amigo Me Tornei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Te Louvarei 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 Amém. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, meu Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, o Espírito está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Scorpão O Espírito de Deus este lugar, 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 está aqui para guiar, cobri rostamente para ama möchteamour незáulencido Passado Afonsootz hairs ah48 Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Coloca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Móve-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Coloca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, move-te em mim. Móve-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Móve-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Música 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 Santo, vim de falar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. 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 Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com as asas Como um aguião Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas do Senhor Vou com asas do Senhor Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Vou voar e subir sem me cansar Vou voar e subir sem me cansar Vou voar e subir sem me cansar Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas como um águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Senhor Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser oferta, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tua simão Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando o Teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Mas a minha vida, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Quando o Teu querer, Espírito Santo Que a vida da vida, Espírito Santo Mais essa vida, Espírito Santo Ou seja, Espírito Santo Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Filho querido Filho querido Filho querido E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Eu te levantarei Restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado, Pai, preciso crer Não desanimes, Pai, preciso crer Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho, vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Esperar Não desanimes, Filho, vim Te amo Amém. 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 O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. E... 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 Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar. Pode alguém te duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Hum... Hum... No silêncio encontro resposta certa então. E... Dono de toda ciência, sabedor e poder. Ó, dá-me de beber. Ó, dá-me de beber. Ó, dá-me de beber. Dá água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus. Ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus. Oh, 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 oh. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Ou Big Ben pra disfarçar. Pode alguém te duvidar? Sei que há um Deus amigo a dar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Não. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber. Dá água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do gentil ao judeu. um Deus. Se revelou aos seus. Claro. Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 E estou aqui Eu vou tomar Amar de te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelas que não creem E eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Por quem não me espera Por quem não me espera Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Porque pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplaudo o Senhor da sua vida Aplausos Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Passa na frente Passa na frente O mundo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como irmão Vem sempre ao amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Maria passa à frente Maria, 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 passa à frente Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Filho, eu vou te rogar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Filho, eu vou te rogar Nada de parar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar Filho, 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 eu vou te rogar Um dia na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em sua mão Em sua mão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou Deus, você me perdoou Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo meu nome Em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço O meu fôlego O meu fôlego Tu és Teu sorriso Teu sorriso É vida em mim Eu segura Deus, você me levantou do chão Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso É vida em mim Eu seguro Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver É loucura É loucura muito, minha senhora Esperar que o Teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito, minha senhora Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou Meu senhor Bela trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu voar Voar Quero em meu Posto ficar Afitar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando Da vida Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor A perfeita alegria E em Tuas asas Então voarei Na mais perfeita Harmonia Águia Águia Não sou Meu senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu Voar Voar Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Águia 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 Não sou Meu senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu Voar Voar Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Senhor Não precisa dizer Deus Eu sei Você entrou em minha casa Não precisa explicar Você viu E eu não estava Seus sapatos Espalhados Ainda estão pela casa E tuas vestes Que o sangue manchou Ainda estão por aqui E as flores Mais bonitas Que você me deu Estão aqui pra me lembrar Eu sei que você vai E voltar Estou esperando tu chegar Minha roupa é a mais bonita Pra quando eu te encontrar Seus sapatos Espalhados Ainda estão pela casa E tuas vestes Que o sangue manchou Ainda estão por aqui E as flores mais bonitas Que você me deu Estão aqui pra me lembrar Estão aqui pra me lembrar Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Minha roupa é a mais bonita Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Estou esperando tu chegar Só não demora Tenho saudades Só não demora Tenho saudades Não demora Não demora E ele vai voltar Não demora E ele vai voltar Não demora Não demora E ele vai voltar Só não demora Só não demora Tenho saudades Tenho saudades De Deus Maria, Estrela do Céu, Mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do Reino de Deus Maria, Estrela do Céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Maria, Estrela do Céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus O Pai escolheu Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Sem Ti O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para Ti Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Se a esperança se apagou Se a amor Se a amor Se a amor Se o peito Se a amor Pede logo Se a alma Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, ilumina e a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa da coroa de Jesus Santa Rita, aliviei a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a vida Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se aflita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se não há mais solução Traz a dor que o peito a vida Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita